Eu sou o Fernando Ungava e nesse vídeo eu vou te mostrar as grandes diferenças sobre a visão que se tem de Jesus Cristo no Islão e a visão que se tem de Jesus Cristo no Cristianismo. Como referência, vamos usar a Bíblia e o Corão, que são os dois maiores livros santos das duas religiões. A Bíblia para o Cristianismo e o Corão para o Islamismo. Jesus Cristo, ou Isa, em árabe, é uma figura de extrema relevância tanto para o Cristianismo como para o Islamismo. As duas religiões defendem a ideia de que Jesus nasceu de Maria e é ele o Messias enviado por Deus. Até aí, tudo bem. Mas apesar dessa grande convergência, as duas religiões são completamente contrárias no que diz respeito à visão que ambas têm sobre a figura de Jesus Cristo. Mas antes de mais, permitam-me dizer que esse vídeo é de caráter meramente informativo. Não quero aqui fazer um julgamento entre as duas doutrinas, nem um julgamento entre os dois tipos de evangelho e não quero aqui passar a impressão de que uma é melhor do que a outra. É muito comum ouvir-se no Cristianismo que Jesus Cristo é filho de Deus. Mas atenção que isso para os muçulmanos é uma grande dor de cabeça, pois eles não defendem a mesma posição. Segundo o Islam, Jesus, ou Isa, não poderia jamais ser filho de Deus. A Surrata 19, versículo 35 do Corão, diz que não convém à divindade de Allah conceber um filho. Eles compreendem Jesus como um simples profeta de Deus e um fazedor de milagres. Sai daqui, mosca! O verso 75 da Surrata 5 do Corão diz Jesus, filho de Maria, é apenas um mensageiro de Deus entre milhares de mensageiros que Deus já enviou à Terra. Ele é tão humano como outros mortais. Os muçulmanos até têm grande estima por Jesus Cristo, mas eles acreditam que o Messias não é um ser divino. Por sua vez, podemos ver na Bíblia, no livro de João, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Os cristãos defendem que Jesus é filho de Deus, não no sentido carnal, mas sim no sentido espiritual. Ideia totalmente reprovada pelos muçulmanos que veem Jesus como um humano igual a nós. Também é muito comum no cristianismo falar-se sobre a divina trindade, pois Jesus Cristo é algumas vezes apontado como Deus. Segundo a religião muçulmana, Deus é um ser único, supremo, livre de limitações, necessidades e desejos carnais. Sua supremacia não pode ser comparada com um ser humano, quanto menos com um filho. A respeito disso, a Surrata 4, versículo 171 do Corão diz O Messias, filho de Maria, é apenas o mensageiro de Deus. A sua palavra é um sopro de vida vindo de Deus. Criam em Deus e neste mensageiro, não na trindade, pois Deus é o único. Ele é glorioso demais para ter um filho. A ele pertence tudo o que ocupa o céu e a terra. Um humano não pode ser chamado Deus. O cristianismo defende a trindade que é a doutrina central desta religião. Na unidade da divindade, encontramos três seres. Pai, Filho e Espírito Santo. Podemos ler na Bíblia, no livro de João, capítulo 10, dos versículos 25 a 30. Eu e o Pai somos um só, disse Jesus Cristo. Para os cristãos que acreditam na divindade, os milagres que Jesus Cristo realizava são divinos. Na Bíblia, no livro de João, capítulo 14, podemos ver que Jesus Cristo também passou esse poder aos homens. Ou seja, o poder de operar obras divinas e operar milagres. Desde que os homens depositem total fé em Jesus Cristo. O Islã aceita Jesus Cristo como um profeta enviado por Deus. Mas, segundo eles, os milagres que Jesus Cristo realizava não têm nada de divino. Apenas eram prova de bondade e misericórdia. Os muçulmanos acreditam também que Jesus Cristo não foi morto na cruz. Jesus não foi crucificado. Nem tão pouco foi morto pelos romanos israelitas. E muito menos ressuscitou no terceiro dia. Que absurdo é esse? Dizem os muçulmanos. Bem, os muçulmanos acreditam que Jesus apenas foi chamado pelo Senhor e foi arrebatado para o trono. Os cristãos defendem uma ideia totalmente contrária. O cristianismo defende que Jesus Cristo foi morto pelos romanos israelitas. Foi crucificado e ressuscitou no terceiro dia. E assim voltou para os céus ao lado do Senhor. Na bíblia, os evangelistas Lucas, João, Mateus e Marcos enumeram vários detalhes que provam que Jesus Cristo morreu na cruz. Outra coisa com a qual os muçulmanos e cristãos se debatem são as últimas palavras de Jesus Cristo. Segundo o Islão, Jesus teria dirigido as suas últimas palavras para os muçulmanos. Jesus teria anunciado que depois de si viria outro profeta que daria continuidade da sua obra. Mas no cristianismo, as últimas palavras de Jesus Cristo foram dirigidas aos seus discípulos. O Messias anunciava o seu retorno à terra nos últimos tempos. Aquela que é conhecida como a segunda vinda de Jesus Cristo. Aqui nos encontramos num ponto em que muçulmanos e cristãos entram em convergência. Tantos muçulmanos como os cristãos acreditam que haverá uma segunda vinda de Jesus Cristo. As duas religiões defendem a mesma posição. A única diferença são os motivos pelos quais Jesus voltará. Para o Islão, Jesus Cristo voltará simplesmente para proclamar o Islão como a única e verdadeira religião na terra. Jesus voltará e viverá por 40 anos para cumprir essa missão. A missão visa combater todas as outras religiões e proclamar o Islão como a religião verdadeira. E os cristãos terão de se converter ao Islão. Já para o cristianismo, a posição é totalmente contrária. Jesus voltará no fim dos tempos, mas como juiz e senhor supremo. Onde Jesus julgará as nações, separará o justo dos ímpios. Os justos serão arrebatados para o paraíso e a vida eterna. E os ímpios serão condenados à morte e ao inferno. Para os muçulmanos isso é um absurdo, pois eles defendem a ideia de que não existe inferno, nem tampouco existe paraíso. Estas são as grandes diferenças entre o islamismo e o cristianismo. Eu sou Fernando Nungava e como sabe, é sempre um prazer tê-lo aí do outro lado. Eu me despeço, mas com a promessa de voltar em próximas ocasiões para mais vídeos. Até lá, beijos fofos e amassos do Glicose Ambulante. Legenda por Sônia Ruberti